Queridos, eu preciso começar fazendo três perguntas. Você já passou por situações assim, estava saindo de casa para uma atividade em família e do nada alguém falou alguma coisa, esqueceu um detalhe ali e gerou um desconforto, um estresse tremendo e muitas vezes você quer saber como lidar nesses momentos de estresse. O que fazer quando o sangue for chegar na cabeça? Muitos de nós passamos por lutas assim, outras pessoas talvez estão querendo saber o significado da sua existência, o porquê eu existo, para que eu estou aqui? Hoje nós vamos compreender um pouquinho mais sobre este detalhe e uma pergunta que é comum e as pessoas realmente fazem, elas querem conhecer a si mesmo. Agora pergunto, quem daqui gostaria de se conhecer? Levanta a mão por favor. Todos nós queremos nos conhecer, porquê? Quando nós sabemos a atitude, o que vai acontecer a gente já se prepara. É melhor a gente estar preparado nessas situações tão delicadas. Hoje Deus vai nos dar respostas para como nos conhecer. Hoje nós vamos ter direcionamento sobre aquela situação de estresse, o que fazer quando o sangue estiver fervendo. Hoje Deus vai falar para nós, nessa noite, esses detalhes. Queridos, antes de nós irmos falar diretamente sobre esse assunto, eu tenho alguns recados para apresentar. O primeiro recado é que na sexta-feira nós vamos ter o culto da família, vai ser um culto especial de homenagem ao dia dos deficientes físicos, será às 19h30 aqui na igreja. Vocês estão convidados, os nossos amigos que participam também, vocês também estão convidados a estar conosco na transmissão ou presencial, o que for melhor para vocês também. Então, queridos, nós estaremos promovendo esse encontro, esse momento especial. E no dia 20, nós estaremos fazendo um culto também especial de homenagem aos médicos. Alguém aqui já foi ser consultado em alguma coisa no hospital, no médico? Alguém já foi consultado alguma vez? Todos nós. Todos nós já fomos ao hospital ser consultado. Essa pessoa que te consultou é um homem e uma mulher de Deus. Eles precisam ser agradecidos porque, através deles, você teve atitudes para resolver um problema de saúde. Nós vamos fazer um culto de homenagem a esses profissionais de saúde. Vai ser no dia 20. Nós temos um convite especial para você pegar e levar para o médico que você tem um carinho especial, um carinho diferente. Aquele médico que você sabe bem como ele te trata. Deus quer abençoar ele também e usa você para ser esse instrumento de bênção. Agora eu pergunto, vocês vão convidar os médicos que vocês têm ou os profissionais de saúde? Quem está disposto a convidar? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Precisamos convidar. Eles são usados por Deus para abençoar você. Muitos de nós estamos vivos por causa das mãos desses profissionais. Precisamos agradecer. Então, queridos, esses dois recados eu precisava passar e agora nós vamos ver um assunto muito interessante. Não sei se vai conseguir colocar os slides no telão. E esse assunto que nós vamos conversar tem um título muito intrigante, forte ao mesmo tempo. E eu preciso que vocês pensem comigo. Renascimento após as trevas. Sabe aquele momento em que você estoura, fala demais e gera um desconforto em casa? Ferveu todo mundo num canto. Nessa hora, como resolver o problema? Nós temos uma pessoa na Bíblia que teve várias vezes situações assim. Ele teve continuamente problemas com a família, no aspecto profissional ele tinha problemas, nos relacionamentos interpessoais tinha gente perseguindo ele. Ele sofreu problemas por tomar decisões equivocadas. Ele não estava em sã consciência em alguns momentos e por ele estar assim, ele ficou numa situação de trevas. E hoje vamos perceber como ele renasceu. O renascimento após as trevas é um assunto muito interessante. E a pessoa que renasceu após as trevas foi esse homem aí que você está vendo. Davi. As últimas palavras de Davi declaram uma orientação significativa que vai nos dar um direcionamento fantástico para essa semana. Deus quer te abençoar de forma maravilhosa. E para que isso seja concretizado, você precisa pegar a sua Bíblia e ler comigo essas orientações. Essa orientação vai te dar um direcionamento fundamental para o que você vai fazer nos próximos dias. Está bem? Segundo Samuel, vem trazendo esse episódio das últimas palavras de Davi. E esses versos são muito significativos. Conseguiram abrir? Pegue o seu celular, pegue a tua Bíblia, porque a luz vai sair dessas páginas, desse aplicativo, para te dar um direcionamento incrível para essa semana. Segundo Samuel capítulo 23, os versos 3 e 4, diz assim a palavra de Deus. Davi estava apresentando o que Deus falou a ele. E o que Deus falou? Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz, é como a luz da manhã. Quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Aqui nesse texto, nós encontramos algumas orientações muito importantes. As pessoas que têm domínio e são tementes a Deus, elas não ficam perdidas no escuro. As pessoas que têm domínio e a vida é pautada pelo que Deus direciona, elas tomam as decisões mais assertivas. A palavra machal, que vem trazendo aí nesse verso que você leu, que é a palavra dominar, que também tem a questão de governo, e também tem um peso muito interessante de reinar. Deus quer mostrar para mim e para você, aqueles que dominam, aqueles que reinam, aqueles que coordenam qualquer situação, governam, essas pessoas que se seguem a Deus, elas não vão ficar num beco sem saída. Elas não vão ficar numa situação que não saibam o que fazer. Deus não quer que você fique perdido nas trevas. Deixa eu voltar aqui. Deus não quer que você fique perdido nas trevas. Hoje, vamos pensar em alguns detalhes. Você tem as suas atividades profissionais e, em alguma situação, você foi para o trabalho e, do nada, você chega a receber uma ocorrência do seu superior sobre uma situação que você nem sabia. Algo que você não esperava, não estava no teu radar e você recebeu essa ocorrência. O que fazer? Nessa passagem, mostra que a pessoa que tem domínio e teme a Deus, não fica sem saída. Essa pessoa vai saber o que fazer. E amanhã pode ser um dia assim para você e para mim. O que fazer quando não saber o que fazer? Deus quer nos direcionar. E hoje, a palavra que nós vamos conversar é esse. Machal. Domínio. Essa palavra tem um poder muito interessante. O domínio tem três esferas. Tem o domínio na minha família. Eu posso estar dominando a circunstância financeira. Dominando os relacionamentos da minha família. Eu posso estar dominando, liderando, reinando, direcionando de forma correta. Ou eu posso estar na minha vida pessoal. Ah, eu quero fazer minha atividade física. Eu quero beber mais água. Quero diminuir um pouco do açúcar. Eu quero ter algumas práticas mais saudáveis. Quem tem domínio neste assunto, não fica perdido em outros. Aí tem o outro contexto também. Na questão social. Nos meus relacionamentos sociais. Nas minhas amizades. O domínio é crucial. Para eu não falar do outro por trás. E não agir com segundas intenções. A pessoa que tem domínio. Ela não fica presa nas circunstâncias. Vocês já ouviram? Eu acho que vocês já ouviram isso. Você está no seu dia, na sua rotina. E alguém pergunta. E aí, como você está? Sua atividade está boa? Ah, está corrido. Uma corrida tremenda. Não paro. Essa pessoa. Ela não está dominando a circunstância. A circunstância é que vai coordenar a vida dela. E aí ela vai ter situações que vai estourar. Ficar nervosinho. Falar demais. E vai dar problema. Deus quer que eu e você tenhamos domínio. E além disso, tenhamos temor a Deus. Quando eu tenho domínio na minha vida social. Nos meus relacionamentos familiares. E na minha vida particular. Temendo a Deus. Não tem como ficar preso. Ou ficar num beco sem saída. Deus vai dar um direcionamento. Um exemplo disso é a história do nosso amigo Davi. Queridos. Quando eu estava estudando. Eu encontrei esse teste. Para fazer sobre autodomínio. Esse teste é muito interessante. Que dá para você fazer. Eu acredito que não vai ser o momento. Agora você fazer ele. Só que você pode tirar foto. Pegar o link. Arquivar. Colocar numa conversa do WhatsApp. E fazer depois. Ali são 30 perguntas. Onde você vai direcionar. Se você consegue dominar sua questão de saúde. Sua família. Sua vida financeira. Você vai ter um parâmetro interessante sobre isso. E esse teste é muito significativo. Que pode nos ajudar de forma extraordinária. Enquanto você pode pensar. Se você tem um domínio sobre suas práticas diárias. Eu preciso apresentar alguns deveres. De uma pessoa que tem domínio. Uma pessoa que tem domínio. Ela é uma pessoa justa e íntegra. Essa informação que eu estou dando para vocês. Está em 2 Samuel. Nesse texto que lemos. 23 verso 3. Também está em Provérbios 29. Em dois versos. No verso 4. E no verso 14. Lá no verso 4 de Provérbios 29. Diz assim a palavra de Deus. O rei com juízo sustém a terra. Mas o amigo de subornos a transforma. Então. A pessoa que é justa. Que ela tem domínio. Que ela reina de forma coerente. Ela vai ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra. Sabe como que é? É uma pessoa que faz o que tem que fazer. Você tem uma atividade a ser feita. As pessoas confiam em você. Agora quem não é justo. Quem não tem domínio. Vai ficar fazendo o que te derem para fazer. Vai ficar. Ah. Não consegue nem dizer não. Nós precisamos ter domínio sobre nossa vida. O que eu vou fazer agora. Precisa estar no meu cronograma diário. Se eu não colocar no cronograma diário. Gente. A circunstância vai nos atolar de coisas. E vamos ter problemas. Precisamos ter uma. Ah. O que eu vou fazer pela manhã. O que eu vou fazer a tarde. O que eu vou fazer a noite. Ah. Eu tenho que ir no mercado. Não vá para o mercado. Sem a lista de compras. Senão você vai estourar a sua vida financeira. E não vai ficar bem. Precisamos ter domínio nas coisas. E não permitir que as coisas nos dominem. Quem não domina. É dominado. E esse domínio é muito forte. Nós precisamos muito da ajuda de Deus. Para este assunto. Quem está com problema financeiro. Precisa ser justo e íntegro. Está bem? Outra característica de uma pessoa que é líder. Um dever de um líder. De uma pessoa que tem domínio. É. Salmo capítulo 2 verso 10. Ali. Na palavra de Deus. Em Salmo capítulo 2 verso 10. Diz assim. Agora. Pois. Ó reis. Ó pessoas que dominam. Sede prudentes. Deixai-vos instruir. Juízes da terra. Ou seja. Eles têm. Sabedoria e prudência. Eles não vão tomar uma decisão sem analisar o contexto. Uma pessoa que domina. Ela não vai por impulso. Aí muitas vezes a gente pode pensar. Ah. Eu tenho que tomar decisão rápida. Essas decisões rápidas nos aprisionam. Essas decisões rápidas nos dominam. E nós precisamos muito não permitir que isso aconteça. Porque a gente fala algumas coisas nesses momentos sem pensar. E o que que acontece? Se compromete com alguma situação. E no fim não consegue cumprir. Existe frustração. Existe tristeza. Fica chateado. Dá discussão. Tudo porque tomou uma decisão sem pensar. Gente. Vocês estão. Caso alguém aqui esteja com conflito em família. Você tem que dormir. Antes de conversar com seu cônjuge. Se você não dorme. Você está com a cabeça esgotada. Ah. Dorme duas horas da manhã. E vai resolver um problema com teu marido. Com tua esposa. O que que vai acontecer? Vai falar demais. Vai xingar. Vai brigar à toa. Então precisa dormir. Ah. Tem que trabalhar. Desculpa. É seu casamento ou seu trabalho? O que que você prefere? Você precisa ter domínio sobre a tua palavra. Quando está em conflito. Se você não dorme. Se você está em tremenda ansiedade. E tremenda crise mental. Estarão com problemas. Então amados. Nós precisamos muito. Ter esse cuidado. Sabedoria e prudência. Não faça ou decida as coisas assim sem pensar. O próximo. Próxima referência ou atividade de uma pessoa que domina. Ela é. Ela é. São duas. Teme a Deus e tenha dependência dele. Uma pessoa que teme a Deus. Sabe o que que ela é? Ela sai de casa. Como? Sem buscar a Deus em primeiro lugar? Não. Ela vai pedir a bênção do eterno. Para conseguir fazer as coisas. Agora a gente sai para nossas atividades. Sem o direcionamento de Deus. O que que vai acontecer? A gente vai ficar chateado. Nós vamos brigar. Nós vamos ter problemas. Nós vamos tomar decisões equivocadas. Vai um homem passar com o carro na frente. Vai ficar nervosinho. Só porque não prestou atenção. Tanto você quanto ele estão errados. E querem dar a briga por causa disso. Amados. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Porque o que que Jesus faria se alguém cortasse com o carro na frente dele? O que que Jesus faria? Ele daria o outro lado do carro para cortar de novo. Entendeu? Entende? Jesus é extraordinário. E quando nós percebemos o que Jesus faria. Nós não ficamos presos. Sem saber o que fazer. Então nós precisamos ser dependentes. Aí eu pergunto. Gente. Se nós saímos de casa sem a benção de Deus. Nós vamos ficar presos, perdidos nas trevas. Vai dar uma discussãozinha com a família. Vai virar um inferno a casa. Mesmo com Deus. Às vezes acontece isso. Imagine sem Deus. Então temer a Deus e ser dependente. É uma necessidade básica. Para aqueles que. Têm domínio sobre algumas coisas. Se ele não domina o próprio primeiro horário. Para buscar a Deus. Todo o resto não vai ser dominado. Quem não domina é uma coisa básica. É uma ilustração muito simplória. Você sai da sua cama. E fica como ela. Aí diz. Se você domina. Ou não. A circunstância. A sua cama. É o reflexo da sua vida. A sua bolsa. Mulheres. Sua mochila. A homens que a estudam. Como é. Esses instrumentos simples. Demonstram. Como é a tua vida. Se você domina ela ou não. Como é o seu carro. É um carro cheiroso. Ou é um carro fedido. Se é fedido. A sua vida está fedida. É uma coisa simples assim. Mas amados. Se a gente não. Tem domínio. Nessas coisas básicas. O resto vira uma bagunça. E o quarto. Quarta atividade. Ou dever de uma pessoa. Que tem domínio é. Autocontrole. E simplicidade. Simplicidade. Deuteronômio. Capítulo 17. Vem trazendo esse texto. Muito interessante. Se você puder abrir comigo. Eu vou ler ele. Deuteronômio 17. Verso 16. Vem trazendo essa mensagem. Diz assim. A palavra de Deus. Porém. Não multiplicará para si cavalos. Nem fará voltar o povo ao Egito. Para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse. Nunca mais voltareis por este caminho. Aqui nesse texto. São orientações ao rei. Nós falamos que são as últimas palavras do rei Davi. Então ele tem um direcionamento sobre as práticas. Do reino dele. Ele falou que o rei. Não iria ficar. Juntando as coisas para ele. Para se ficar rico. Com um monte de coisa. Um monte de imóveis. Um monte de carro. Um monte de tudo. Uma pessoa que tem domínio. Ela não precisa de coisas para viver. Ela precisa do que é necessário. E o resto. Deus acrescenta. Quando nós estamos em busca de coisas. Nós não somos quem dominamos. A sociedade capitalista está dominando a gente. Quantos sapatos você tem? Quantas roupas você tem? Isso reflete quem tem domínio na tua vida. Se você tem domínio. Você sabe. Eu vou precisar de uma quantidade de roupa. Eu sei como lavar a minha roupa. Eu sei como. O que precisa fazer para aquilo acontecer. Uma pessoa que tem domínio. Ela sabe o que faz. Agora quem não tem. Ah, hoje eu não consegui. A minha camisa estava suja. Eu tive que ir rápido para a entrevista. Aí vai lá na loja e compra. Aí fica. Dá prejuízo financeiro. Dá problema com a família. E além disso vai bonitinho. Mas aí a roupa fica lá. Para lavar um montão de roupas. Então amados. Você domina a sua vida? Aqueles que dominam. Tem algumas bênçãos. E são essas bênçãos que nós vamos ver agora. E são essas bênçãos que Deus quer dar para mim e para você. Primeira bênção que Deus quer nos dar. Segundo o texto que nós acabamos de ler. Deus quer que nós nos sintamos bem. Não é a sociedade ou os outros que falam o que eu tenho que fazer. Eu faço porque eu tenho significado de vida. Quem aqui acredita em Jesus? Levanta a mão. Você tem um significado. Você é filho do eterno. Você é filho do rei dos reis. E segundo Pedro fala que você é sacerdote real. Você faz parte da nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é um zé ninguém. Você é filho do eterno. Isso nos mostra, nos dá um significado tremendo. A sua cama tem que ser a cama de um rei. A sua casa tem que ser a casa de um rei. O seu carro tem que ser o carro de um sacerdote eterno. É isso que Deus quer dar para mim e para você. Caso eu e você estejamos com uma situação meio em trevas. Onde não consegue avançar. Deus clama. Você precisa se sentir bem. E para que você se sinta bem. Tenha domínio sobre tua vida. Você precisa decidir o que vai fazer. Não pautado como a comunidade fala. Não seguindo orientações pessoais. Seguindo a orientação do sacerdócio real. Da nação santa. Se eu tenho essa compreensão. A minha vida toda muda. Até o meu vestir se transforma. Porque eu não fico mais triste. Mas eu sou filho do rei. E essa questão de ser filho do rei. É muito importante. Nós precisamos ter essa percepção clara. Gente. Quem tem domínio de causa. Se sente bem. Caso você tenha ficado ansioso. Depressivo. Chateado. Desculpe. As circunstâncias estão mandando em você. E como sair dessa? Nós vamos ter a receita daqui a pouco. Então. Nós percebemos. Que Deus quer. Que nós nos sintamos. Muito bem. Tem um texto do livro. Mensagem aos jovens. Que é muito interessante. Diz assim. A palavra. Muito importante. Que Deus incentivou. Ellen White. Escrever. Diz assim. A mais alta prova. Da nobreza de um cristão. É o domínio próprio. Aquele que é capaz. De ficar imóvel. Em meio de uma tempestade. De injúrias. É um dos heróis de Deus. Deus quer. Que você seja. Um herói da fé. Deus quer. Que você seja. Como nós vimos. Nas histórias da Bíblia. Davi teve muitos problemas. Mas ele é um herói. Que nós temos hoje. Ele teve problemas. Na família. Mas ele não deixou. As trevas. Coordenarem a vida dele. Ele se tornou. Um excelente rei. Ele teve problemas. De relacionamento. Mas ele não. Não permitiu. Que esse problema. Bloqueasse. Ele se. Dominou. E conseguiu. Avançar. Caso você esteja. Num problema. De viés sexual. Deus está falando. Para mim. Para você. Precisamos resolver isso. Porque se isso. Está mandando em você. Você vai perder. Casamento. Vai perder. Significado. E muitas vezes. Perde até casa. Família. Porque. Se for um homem. Vai ter que ficar pagando. Até. Não sei onde mais. Para a pensão. Quando for necessário. Quem não tem domínio. Se envolve. Às vezes. Em situações desconfortáveis. Aí. Caso você esteja. Já tenha passado. Por situações. Assim. Que você vê. Que. Não deu. Deus mostra. Na vida de Davi. Que existe solução. Deus deu. Condições financeiras. Para Davi pagar as contas. E as dívidas dele. Se você. Homem. Tem passado. Por lutas. Como essa. Deus vai te suprir. E vai te dar. Condições. Para pagar as pensões. Que você está envolvido. Deus vai te ajudar. Então. Deus quer. Que nós. Nos sintamos bem. E agora. Outra. Outra bênção. De. De quem tem domínio. Essa expressão. Eu achei muito legal. Pensei. Diz assim. Suas decisões. São como um show. Bem ensaiado. Uma pessoa. Que tem domínio. Ela sabe. A hora de. Acordar. Não vai ser pego. E não vai se atrasar. Para o trabalho. A pessoa. Que tem domínio. Sabe. Que não pode comer demais. Porque. Se comer demais. Vai se dar mal. Vai ficar um pouco. Acima do peso. E vai ter problema. A pessoa. Que tem domínio. Sabe. Que tem que fazer. Alguma atividade física. Se não faz. Outra. Vai dar. Diabético. Colesterol. Vai dar. Um monte de situação. A pessoa. Que tem domínio. Suas decisões. São como um show. Bem ensaiado. Deus quer. Que você. Faça esse show. E ele. Te dá. Meios. Para isso. Ele te dá. Noites de repouso. Te dá. Alimentos. Necessários. Ele te sustenta. Para que você consiga ensaiar. E fazer um excelente show. Quem está disposto a fazer esse show. Bonito. Que todas as pessoas gostem. E te elogiem. Uma pessoa. Que toma. Tem decisões. Como se fosse um show. Essas pessoas são. Como posso. É isso mesmo. São invejadas. Porque. Porque ela consegue. Ela consegue fazer as coisas. É igual. Ir para uma corrida. Você viu. Nos status. Do seu celular. Ah. Tal pessoa. Correu lá. Ai. Que legal. Ele está fazendo. A vida dele. É um show. Mas. Não é só ele. Que consegue. Ter domínio. Você também consegue. Então. Só vista a camisa do seu time. Sabe. E vá para a luta. Que vai dar tudo certo. Não fique esperando cair. Não fique esperando dar oportunidade. Faça a oportunidade aparecer. Se você espera. O sol. Desculpa. Às vezes. Vai ser amanhã. Um dia de chuva. A chuva vai te impedir. Ou você vai ter o domínio da causa. Precisamos ter domínio. Está bem? Eu gosto muito. De correr. E várias manhãs. Cinco e meia. Seis horas da manhã. Está chovendo. E eu estou correndo. Não é a chuva. Que faz eu parar. Não é a circunstância. Que me bloqueia. Se a circunstância. Te bloqueia. Mostra. Em que você está preso. Então. Nós podemos perceber. Que as nossas decisões. Tem impactos importantes. Dominar. O espírito. É manter debaixo. De disciplina. O próprio eu. É resistir ao mal. É regular. Cada palavra. E ação. Pela grande norma. De justiça. De Deus. Queridos. Esse parâmetro. Aqui. É muito desafiador. É. É. É impossível. Sabe. Às vezes. A gente fala. O que não deve falar. Pensa. No que não. Devia. Pensar. Olha alguém na rua. Já julga a pessoa. Deus espera. Que nós seja. Tenhamos domínio. Sobre situações. Como essa. Quando eu tenho domínio. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou olhar. Para uma mulher. Com segundas intenções. Quando eu tenho domínio. Meu amigo. Que me oferece. Bebida alcoólica. Ele vai me oferecer. Mas quem é que manda. Na minha vida. É a circunstância. Ah. Hoje eu não estou afim de trabalhar. Desculpa. O problema é teu. Se não trabalhar. Não vai ter dinheiro. Para pagar a conta. Então. Você tem que trabalhar. Precisa promover meios. Para as coisas andarem. Queridos. Nós precisamos muito. Da ajuda de Deus. Vamos perceber isso. Daqui a pouco. Próxima característica. Ou benefício. De quem tem domínio. É esse. Seus relacionamentos. São saudáveis. Como é sua amizade. Como é seu relacionamento familiar. Como é a sua vida. As pessoas gostam de estar ao teu lado. Se gostam. Parabéns. Isso mesmo. Está tudo certo. Caso você sinta que não está. Gera um desconforto. É hora. É um sinal amarelo. Que está sinalizando. Precisa. Ser mais empático. Precisa parar de ser egoísta. Precisa parar de ficar pensando em si. E pensar no outro. Jesus é o reflexo disso. Todas as pessoas ficavam. Judas pensava nele. Pedro pensava nele. Outros discípulos pensavam neles mesmos. E Jesus pensava em quem? Jesus Deus espera que nós paremos de pensar na gente. E faça o outro ser feliz. Remédio para casamento. Muitas vezes os homens querem ser satisfeitos e esquecem da esposa. Muitas vezes a esposa quer ser satisfeita e esquece do marido. Mas nenhum dos dois tem que satisfazer o próprio eu. Tem que satisfazer o outro. Quando satisfação do outro é a receita. Nós não ficamos presos nas trevas. Nós vamos ter um prazer tremendo. Numa intimidade sexual. Numa atividade familiar. Em tudo. Quando nós fazemos o outro feliz. Nossos relacionamentos. Eles serão saudáveis. E precisamos muito ter essa percepção. E olha esse texto interessante. É desígnio de Deus. Que o real poder de uma razão santificada. Dirigida pela graça divina. Domine na vida dos seres humanos. O que domina o seu espírito. Está de posse de tal poder. Aqui ó. Nós percebemos uma real. Uma razão santificada. Por que você faz o que faz? Se essa sua atitude. Não tem viés de Deus. Não tem uma atitude santificada. Isso não vai dar boa. Não vai dar certo. Por que você vai para a academia? Para ficar saradão e bonitão? Para os homens que são casados. Você tem que ficar bonitão para a sua esposa. Tem que ficar com tanquinho para a sua esposa. Se você não fica com tanquinho. Se você não se cuida. Vai aparecer outro tanquinho por aí. Mesma coisa as mulheres. Por que vocês se arrumam tanto mulheres? Para vocês irem lá tirar uma foto? Não. Você fica bonito para o teu marido. Para o teu namorado. Você tem que conquistar ele todo dia. Não é uma conquista. Está 12 anos atrás igual eu e a Dani? Não. É hoje. Eu tive que arrumar o cabelinho. Colocar o terninho. Aí perguntar. Dani está bonitinho? Aí eu falo. Está. Está. Dá para passar. Está simpático. Entendeu? Então. Nós precisamos ficar bonitos. Para o outro. Ficar bonitos. Para aqueles que estão ao nosso lado. Ficarem orgulhosos de mim. De você. As pessoas que estão ao nosso lado. Precisam sentir orgulho. De estar ao teu lado. Caso não esteja tendo isso. É problema. Passando o tempo. Vai gerar problema. Nós precisamos parar de pensar em nós. Pensar no outro. A Bíblia traz o resumo dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a quem? E o segundo? Amar eu? É o que eu gosto? É o que eu quero? Amar ao próximo. Como a ti mesmo. Nós precisamos fazer o outro. O que gostaria que ele fizesse a nós. Você gostaria de uma mulher linda do teu lado? Primeiro seja o homem lindo. O gostosão. O sarado. Antes de exigir qualquer coisa. Quando nós temos domínio sobre a causa. Nós não ficamos presos nas trevas. Um divórcio é uma prisão nas trevas. Problema de saúde que é possível tratar. É trevas. Ah, e tem problema de saúde que foge do controle. Isso faz parte. Até que Jesus volte vai acontecer. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance. Precisamos cuidar. Tá bem? E o último aspecto. De uma pessoa que tem domínio. É esse. As suas metas. São alcançadas. Quem tem domínio de causa. As coisas que ele planeja. Acontecem. Quem não tem domínio. Alguma situação vai acontecer. E não vai alcançar. Ah, eu quero viajar no final do ano. Se você tem domínio de causa. Você vai conseguir. Você quer cortar o cabelo. Ficar um cabelo diferente. Você vai se organizar. Tem um dinheirinho. Vai no cabeleiro. E vai cortar. Uma meta pequena. E uma meta gigante. Todas são possíveis a ser alcançadas. Por aqueles que dominam a causa. Nós precisamos muito. Permitir. Que Deus nos ajude. E por isso. É o último tópico aqui. Queridos. O domínio próprio. Não é conquistado por nossas forças. Vocês perceberam quanta coisa eu comentei aqui. Bonito. Legal. Atividade física. Fazer alguma coisa. Gente. É um desafio muito grande. Fazer. Alcançar essas situações. Por isso. Galatas. Galatas. Capítulo 2. Vem trazendo esse direcionamento divino. Galatas. Capítulo 2. Vem trazendo essa palavra. Os versos 22 e 23. Eu acho que eu anotei errado. 5. Obrigado. Galatas. Capítulo 5. Versos 22 e 23. Diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o que nós estamos falando. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos. O domínio próprio. É um presente de Deus. Nós não conseguiremos conquistar isso pelas nossas próprias forças. Colocar um checklist, um planejamento. Não. É só vinculado a Deus que nós vamos conseguir ter domínio próprio. Somente uma pessoa que permite Deus agir. Por quê? É um desafio tremendo. Eu dominar a minha vida. É difícil. É praticamente impossível. Mas Deus é especialista em resolver problemas impossíveis. Ele abriu o mar. Coisa mais impossível. Ressuscitar mortos. Deus ressuscitou mortos. Então, se Ele fez coisas impossíveis. Domínio próprio, que é muito complicado. Deus quer te abençoar de tal forma. Para que você tenha domínio próprio. Para que você não fique preso. Nas circunstâncias. Deus não quer que você sofra um problema no seu casamento. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você se sinta bem. E para que isso, Ele promove meios. Ele fala. Eu, através do Espírito Santo. Vou te dar alguns frutos. E um deles é o domínio próprio. Agora, eu pergunto para vocês. Quem quer a ajuda de Deus para desenvolver domínio próprio? Queridos, eu quero também. Falei para vocês que eu gosto de correr. Mas fazem quatro dias que eu não corro. Eu estou triste. Porque eu não consegui correr nos últimos dias. Os motivos são diversos. Mas amanhã eu vou conseguir. Pode ter certeza. E eu vou conseguir. Porque sou eu que domino as minhas decisões. Se chover. Problema, choveu. Se eu não puder sair para correr. Eu tenho chão em casa. Fico correndo parado. Dá para correr. É só ter criatividade para fazer as coisas. Caso você esteja na mesma luta que eu. Às vezes consegue. E às vezes não. Me ajude em oração. Somente Jesus pode nos ajudar. A ter domínio. Sobre as nossas atividades do dia a dia. E Jesus. É a luz. Jesus é quem faz as coisas acontecerem. E eu peço, suplico. Não saia das suas atividades. Principalmente pela manhã. Sem a bênção de Deus. Nós vamos ouvir uma música. Se tudo der certo. Nós vamos ouvir uma música. E essa música tem uma letra muito linda. Que fala que Jesus é a luz. Jesus é quem faz. A gente não ficar preso. Ou ficar no escuro. E eu quero que você escolha hoje. Aceitar Jesus como teu salvador. Que ele vai dar esse fruto que você precisa. Nós precisamos muito da ajuda de Deus. Para que essa fruta chegue em nosso viver. Jesus Cristo está disposto a cuidar de você. Permita ele te ajudar a desenvolver domínio próprio. Você vai ter dinheiro para pagar as contas. Você vai ter uma vida esbelta. Para conquistar a sua esposa ou marido todos os dias. Você vai ter condições para as pessoas verem. Que você não é ninguém. Você é sacerdote. Do reino eterno. Você é um filho de Deus. Então, enquanto o Pedro vai estar cantando. Peço que você feche seus olhos. Aceite Jesus como a luz da sua vida. E ele, a partir de agora, vai frutificar. Evita um sol na escuridão Buscando luz Porém, em vão Quebrado fui Ninguém me amou Foi quando o sol Me iluminou Jesus é o sol Jesus é o sol Fonte de luz O sol dos sóis E se a noite Vier ao meu viver Meu sol trará O amanhecer O amanhecer O amanhecer O mundo frio Me desprezou E a noite escura Me abraçou Estava quase Estava quase A perecer Estava quase a perecer Estava quase a perecer E então senti Meu sol nascer Estava quase Jesus é o sol 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 Fonte de luz O sol dos sóis Jesus é o sol Jesus é o sol Jesus é o sol O amanhecer O amanhecer A vocês que temem o meu nome, diz o Senhor, nascerá no sol da justiça e trará cura nas suas asas. Amém. Podem se levantar, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós permitimos Jesus ser o sol em nossa vida. Nós permitimos que Ele nos mostre o caminho e não nos deixe na escuridão, nas trevas. Nos ajude a renascer, bom Pai. Nos ajude a levantar novamente, nos ajude a conseguir avançar. E somente através do Seu Espírito em nossa vida, vamos conseguir dominar as nossas decisões. Nós vamos conseguir escolher de forma correta. Nós vamos tomar as decisões mais adequadas. Nos ajude nesses detalhes, Pai. Nós vamos começar uma semana e vamos ter várias situações que vão deixar a gente desconfortável. Mas em Cristo, nós vamos conseguir vencer cada uma delas. Em Cristo, nós vamos conseguir tomar as decisões certas. Nos ajude a arrumar nossa casa. Nos ajude a arrumar nosso carro. Nos ajude a arrumar nossa vida. Para que reflita o sacerdócio que o Senhor tem colocado em nossa vida. Para que reflita o reino da qual nós estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor faça a sua paz ser uma realidade para cada um de nós. E as pessoas ao verem cada um de nós também. Veja que somos seus filhos. Somos herdeiros da eternidade. Nos dê essa autoridade vinda dos céus. Que o Senhor nos abençoe. Nos dê uma excelente semana ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe. Eu peço que você dê uma boa noite para o teu amigo do lado. Tá bom? Tenta sair aí com um sorrisinho. Não fica sem dar a cumprimentar aos amigos. Você também que está na internet. Dá uma boa noite para os amados seus. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês. Deus continue guiando a vida de cada um de vocês. Obrigado.